Pimp Jonsons na área, como é que foi o natal de vocês? O meu foi uma maravilha, tava precisando descansar Joguei off stream ontem, o pai tá jogando pra caralho, Pimp raízes back, madafoca Pimp tiltado, tô de férias Batei em todo mundo hoje nessa porra, vou semestre aí, o challenge daqui, vamos ver, o bagulho vai ficar doido Pimp pimenta top 11 aí na preseason, o que vem é top 1 no bagulho E aí, ganharam bastante presente? Eu ganhei uma bermuda e uma meia, fim Meu natal foi foda, peguei um traveco sem querer, caralho mano, se no natal tá assim, imagina no carnaval Aí fodeu, antes vão ser transmitidos os jogos da Submarino Cara, então, a gente fechou o contrato, vamos passar todos os, sempre que a gente for jogar competitivamente Vai passar no canal 5 na Globo, com a narração do Galvão Bueno e o comentário do Casagrande A gente fechou o contrato semana passada Aqui ó, quietinho tweet, cuzão, chama Aqui do lado ó Power Red, vai, vai o que, vai o que, se não fosse isso aqui eu tava fazendo o que, tava fazendo o que Tava agora no McDonald's, botando lanche pra fazer Se não fosse, essa, essa parada aqui ó, que vocês tão vendo aqui ó, na minha esquerda Que é a direita de vocês Quando vai ser o primeiro game da Submarino? Quando a gente jogar pela primeira vez Se eu transo? Não, eu jogo LOL Opa Caralho, nem fudei Eu não peguei sentinela zumbi, eu trolei É bem fácil matar a Lux no vídeo O nome de Lainer, é um Draven? Nossa, a gente mata ela muito fácil Pô, jogou bem Tô sentindo meu LOL meio lagado Meu LOL tá lagado, velho Será que eu ganho esse duelo? Caralho, quase que eu perco Eita, o PogChamp aí Morri Eu acho que ontem eu joguei off stream, mano Jogar off stream, o PC, o PC fica bem mais liso, mano Ó, pra 2018, guys, minha live vai ser em 1080 a 60 FPS Eu vou investir em outro computador, mano Jogar, tipo, jogar logo o seu PC 100% pro LOL, mano É muito bom, mano A partir do momento que você tem que streamar, mano Dá uma diferença absurda Fazia muito tempo que eu não streamava sem streamar É muito bom, mano É muito bom, mano 2018, Pimp Body Builder Pimp Top 1 e Pimp com 2 PC A qualidade da stream vai ficar massa no que vem Jogar com PC 100% É muita diferença A tela fica mais leve Tô mutado? Cara, eu tendo mutado e vocês conseguirem me ouvir Eu acho que dá pra streamar de boa, guys O problema é se vocês não conseguirem me ouvir Aí fudeu Só mato, já vou chegar no flash Vai, quero ver flashar Só preciso reacostumar Jogar low, tipo streamando E tipo, mano, jogar low, off stream E streamando é, mano, é grotesco a diferença Ó, vou dar ctrl F Mano, eu tô com 50 de FPS Meu amigo Eu não quero nem olhar, velho E aí, man Quero nem olhar meu FPS Eu como a 1060 fico com 144 de FPS Travado a maior parte do tempo Mas streamando? Não pode esquecer que eu tô streamando, né, mano? Não tem esse problema Por que eu tô top de Jarvan Jungle, mano? Tá certo isso aqui, não, mano É uma MF puxando mid Eu tô top de Jarvan E tem 4 malucos no bot O cara tá caro, foda-se Ó, 40, velho Ah, vai tomar no cu, mano Eu tenho uma 1080 Ti1 Ah, velho É um anti-aliasing Nem fudendo que é um anti-aliasing Que faz tudo isso, mano Não é não, mano Entendi Ô BHZ, seu viado Vim pro seu técnica em informática há 9 anos Formado pela Unicamp Já vi muito desse problema de placa de vídeo off-board A solução é simples Abra o property de comando Digite vídeo, config, settings E logo após Mamar o bom de tudo Espero ter ajudado Vou controlar que tinha Nossa, comecei de W Trolei, era pra começar de E A voz do teu dúvida me excita E aí, BHZ, o que você tem a dizer? Nada Timento, você viu que é o meu aniversário da semana que vem já? Parabéns, quantos aninhos você vai fazer? 20 Ah, já é um menininho, né? Tá virando adulto, né? É, tentando, pelo menos Vou fazer 21 em abril Ai, tem quase a minha idade, né? Caralho, eu já tô velho pra porra Vou matar o coreano Duvida, BHZ? Será que eu já posso ser considerado um coreano Por matar um coreano? Nossa, ele me enrolou Eu fui enrolado Ah, na verdade Ele é coreano, mas eu também sou, BHZ Não sei se você sabia Meu reflexo é muito bom, mano Você é louco Ele é muito louco, velho Ah, caiu o top Caiu o top, caiu o top Olha o leicinho lá na galinha Cara, mas sei lá Ele é muito doidão, velho O lácteo é no top E é... É o de ADC, mano Tem maldade Caralho, mas a torre tem proteção, mano Tem, porque é tudo 5 minutos Ah, nem compensa então Quebrar isso aqui, mano Mano, eu rolei o Coreia, mano Mano, você tem noção do que é isso, BHZ? Eu já sou praticamente um coreano Acho que o leicinho tá botside Sei lá onde ele tá Ah, ele tá top Certeza? Uhum, acabou de estourar a lente E o coreano viu Só que como eu sou um coreano Também eu vou descer pra baixo Porque descer pra cima Mas não tem como, né? Esse cara é muito troll, velho De karma O Troquinão? É, eu falei, mano Sem Rammus ele é troll, mano Ele é D5 Você smite ou smite? Eu smite Eu vou em 2x1, mano Ah, tem dois caras bot Cheguei E aí, eu ganho? Que isso? Uhum É só ult, hein A minha? Foi ruim? Foi muito troll Foi muito troll Ah, eu só lutei pra não tomar dano de longe Você lutou ali sem dar dano nenhum, Yara Ah, mas eu lutei só pra não tomar dano Ah, morre por favor, mano Ah, nem fudendo que sou eu, mano Por que eu tanquei? Jogo lixo, mano O perói aqui tá uma bosta, velho Você não quer virar um deus com esse boneco Sendo que você começou a jogar esses dias, né? Aí ele tá trolando, né? Ah, ele tá trolando Aí a gente tá trolando Tô jogando como se eu tivesse, sei lá Jogando no gold esse jogo Aí ele tá jogando o que sabe, hein? Nossa, rolei Mano, eu não sei, velho Se é azar ou o que Mas toda vez ele trola, mano Quando ele tá top A última vez que eu joguei um jogo com ele de Tailor Ele tava tipo 7x0 em 5 minutos de jogo O Latia? Aham Contra quem? Ele matou o cara ali avião Contra aquele Gravitar lá Que tava no nosso time Gravitar? Aham, de Vladimir Mano, olha isso Ele tá... Que? Que isso? Não, ele tá trolando Certeza que tem alguém lá que ele não gosta E ele tá trolando Eu tava assistindo um stream dele Ele tava jogando com um cara Que tava de Diver E vem de Angle Nossa, ele ficou muito Nice, Breton Esse traque não aí também Quando não tá de Ramos Meu amigo Ah, vou pro duelo Eu acho que não Eu não pego ele na corrida Ué, cadê? Olha ele aqui Ele tá parando Tava muito puto, velho O coreano tá tiltado, mano Ele me dá um ponto, ó lá Não, mas não é possível que ele não me viu ali na hora, né? Ele tá muito troll, velho Ele tá... Ele tá tiltado O Latia hoje é eu ontem Nem que ontem eu não tava tiltado Eu tava nervoso Ontem você tava puto Mano, eu comecei o dia jogando ultra hard Jogando bem Perdendo, tipo, por causa de nego FK Nego trollando Aí chegou uma hora, mano Que eu perdi tanto, mano Que eu comecei a jogar igual um dembiloide Mata o Latia de novo aí Pra ele ficar tiltado Vamos no Latia Vamos no Latia Na real, eu vou no... Ele quer conversar com o Blitz, ó Olha lá Ele quer conversar com o Blitz Vou te pegar Ele é muito troll, velho Desgarde Foda-se Tiltamos o Coreia Expecto, Patrono Expecto, Patrono Tutu, tutu, duro Bora Bora Um round do, né? O feito, ele é o 59 já Meu amigo Tiltamos o Clube 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 Tiltamos o Clube